Na Vali, acreditamos que ao fabricar um produto superior, tudo depende dos detalhes. É por este motivo que todo o processo de fabrico é levado a cabo em Vali, Nebraska, Estados Unidos. Em vez de confiar em fornecedores estrangeiros, estamos diretamente envolvidos na produção. Por isso sabemos que todas as caixas de velocidades cumprem os mesmos rigorosos padrões de qualidade. Também investimos numa atualização multimilionária nas nossas instalações de fabrico da caixa de velocidades, de modo a estarmos bem posicionados para satisfazer as necessidades crescentes da nossa indústria e os nossos clientes, hoje e no futuro. Hoje, a Vali continua a ser o único fabricante de pivôs centrais que fabrica a sua própria caixa de velocidades. E ainda somos os únicos que podemos afirmar que é fabricada pelos Estados Unidos.